Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vida dos Santos. Meu nome é Felipe Ackerman e eu estou aqui para revelar para você o último segredo, o quinto segredo dos cinco segredos para a santidade do nosso querido São João Paulo II. O quinto segredo é confiar-se a Maria. Confiem-se a Maria Santíssima sempre, mas de modo especial, nos momentos de dificuldade e obscuridade. De Maria aprendemos a abandonar-nos mediante a vontade de Deus, em todas as coisas. De Maria aprendemos a ter confiança, também quando se desvanece toda a nossa esperança. De Maria aprendemos a amar Cristo, seu Filho e Filho de Deus. Se você não sabe, o tratado da devoção a Jesus através da Virgem Maria, escrita por São Luís Maria Grinom de Monfort, era o livro de cabeceira de São João Paulo II. Então, se você quer o caminho para a santidade, este livro precisa estar sempre próximo de você. Este livro deve estar sempre sendo consultado para entender como, o caminho, qual a sua maneira de encontrar Cristo como Maria. Uma mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Eu te dou graças, Senhor Jesus, por me teres dado em Maria a imagem viva do teu amor. Abre os olhos do meu amor, a fim de que eu veja os teus prodígios na minha vida e possa seguir-te com tua Dulcíssima Mãe pelos caminhos de santidade. Pela intercessão de São João Paulo II e pela intercessão de Maria, a Mãe de Jesus Cristo, por Nossa Senhora, que você tenha um dia abençoado. A Mãe de Jesus Cristo, a Mãe de Jesus Cristo,